Se por um lado a internet é uma importante ferramenta de comunicação, ela também favorece a prática de crimes, esses delitos trazem novas questões a serem apreciadas pelo judiciário. No Brasil, os principais crimes cometidos pela internet são contra a honra, no caso injúria, calúnia e difamação, a exibição de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, e a divulgação de textos e imagens de conteúdo racista e preconceituoso, além de fraudes envolvendo cartões de crédito. A grande dificuldade na investigação desses delitos é a falta de uma legislação específica para a internet, mas o acusado não fique leso. Em crimes desse tipo, como pedofilia, plágio e difamação, por exemplo, o réu é autuado dentro da lei do Código Penal de 1941. Os crimes previstos ou tipificados naquele código alcançam o mundo virtual. Então, qualquer crime previsto, mesmo numa lei que não é uma lei adaptada aos tempos atuais, é aplicável hoje em dia no Brasil. Vários foram os casos de difamação no meio virtual que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Um dos primeiros foi o caso de um desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que enviou uma carta repleta de denúncias contra uma deputada estadual. Pela primeira vez, o prazo prescricional previsto na lei de imprensa foi aplicado em crimes de calúnia, injúria e difamação praticados pela internet. Alguns desses crimes não são crimes específicos do mundo digital. O plágio não é específico do mundo digital, a ameaça não é, a difamação não é, uma fraude bancária não é. São todos crimes que são facilitados pela internet ou com os da internet, mas não são específicos do mundo digital. Significa que a legislação que trata desses crimes, ela alcança as pessoas que os praticam, mesmo se praticarem pela internet. Em fevereiro de 2007, o STJ entendeu que o envio de fotos pornográficas de menores por e-mail era crime. O assunto chegou à corte depois de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que assegurava que só existiria crime se houvesse publicação do material e não apenas divulgação. No ano passado, a corte julgou um caso em que um homem foi indenizado por ter o nome e o telefone divulgados em um site de anúncios sexuais. O diferencial é que a quarta turma reconheceu que o provedor que hospedou o anúncio deveria responder solidariamente pelos danos causados, pois participava da cadeia de prestação de serviço. O usuário tem uma falsa impressão de anonimato na internet. Essa impressão é muito distante da realidade. Toda atuação na internet, todo utilizar da internet deixa rastros. E, obrigatoriamente, o próprio protocolo da internet é um protocolo que deixa rastros com os servidores. Então, do mesmo forma que existe uma investigação criminal no mundo real, existe uma investigação criminal no mundo virtual. e o usuário que acha que está navegando anonimamente não está. Ele pode ser localizado e pode responder por qualquer crime praticado pela utilização da internet.